Desculpa, meu senhor, que agora eu vou falar Meu macio, eu agora, as coisas vai piorar Vem, desculpa, meu macio, tem coisa pra nós falar O senhor te agradece, e tem tempo de falar Como assim é gente boa, eu não posso nem falar Porque ele é muito humildo, ele não gosta de mim E eu não posso reclamar Eu não vou dar macio, que macio, nem vou falar Que pra Deus não deu macio, e se Deus não vai mudar Eu vou reparar Talvez, obrigado, macio, que bom, é verdade O macio tá aqui agora Não tá falando aqui, mas depois tem mais gente Mas fala mais Perde a cabeça branca É nóis O macio tá aqui agora Tem coisa pra nós falar O arroz dele não está E nós agora nós vamos buscar Seguro, Martim, que agora eu vou falar A noite nós vai no chão Opa, todos bem, vamos plantar Onde tá, tu? Não tá aqui não, mas é um nome de De um, Tom Deolim Consideração, hein? Contra a casa nós Tom Deolim só tá trabalhando E nós só tá...